Ah, como eu sou feliz Porque tenho você A quem eu sempre quis Ah, você é minha vida A mulher mais querida Você nasceu pra mim Meu amor Eu te amo com toda paixão Você vive no meu coração Eu jamais esquecerei você Meu amor Eu te digo com sinceridade Quero ter sempre a felicidade De poder a teu lado viver Ah, como eu sou feliz Porque tenho você A quem eu sempre quis Ah, você é minha vida A mulher mais querida Você nasceu pra mim Meu amor Eu te amo com toda paixão Você vive no meu coração Eu jamais esquecerei você Meu amor Eu te digo com sinceridade Quero ter sempre a felicidade E poder a teu lado viver A mulher mais querida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti